Quando olhei ao meu redor Percebi que estava só Percebi o quão distante de você eu fiquei Ao ouvir a sua voz, mesmo longe de você Percebi que era o momento de voltar Você me mudou, me fez renascer Me mostrou a razão de viver Você me mudou, me fez renascer E me trouxe um novo amanhecer Quantas vezes eu tentei por mim mesmo me salvar Minhas forças esgotei sem resultado algum Cheguei quase a imaginar Que não tinha solução Mas você me recebeu com tanto amor Você me mudou, me fez renascer Me mostrou a razão de viver Você me mudou, me fez renascer E me trouxe um novo amanhecer A sua companhia é o que mais quero Por toda a vida Por toda a vida Jesus, Senhor Toma meu viver Pois pra você Você me mudou, me fez renascer Me mostrou a razão de viver Você me mudou, me fez renascer E me trouxe um novo amanhecer E me trouxe um novo amanhecer Pois só você Pois só você Me mudou E me trouxe um novo amanhecer 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 E me trouxe um 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 amanhecer